Hoje eu vou mostrar como limpar dobradinha, vulgo bucho de boi, enfim, tem diversos nomes. Eu gosto de já comprar uma quantidade grande, por exemplo, aqui tem 2 quilos. Aí eu limpo tudo de uma vez, higienizo, faço todo o processo e posso congelar ela prontinha para quando eu quiser preparar. Isso agiliza muito, porque o que demora é a parte de limpar mais do que necessariamente a parte de cozinhar. Então aqui tem pouco mais de 2 quilos, 2 quilos e 6 gramas, para ser mais exato. Dessa vez o açougueiro não colocou muito a mais do que eu queria, não. Vou despejar aqui para poder mostrar melhor. Olha, eu vou passar uma aguinha primeiro, aí depois nós vamos limpar, para tirar esses cisquinhos que está nele, né? Por enquanto, só lavar normal. Depois eu vou colocar vinagre, limão, todas essas coisas. Aqui é só para poder começar. Está até meio congeladinho ainda, mas ele está bonito. Tem uns que vem com uma cor estranha, né? Você tem que prestar bastante atenção na hora de escolher. Quanto mais branquinho, mais clarinho tiver, é melhor. E também varia o processo. Tem alguns que não são branqueados, né? Aí é bem escuro. Aqueles que tem o cheiro forte, você vai ter muito mais trabalho. Esse aqui já foi branqueado com água sanitária, aqueles processos todos. Dá para você sentir o cheiro. Pronto, vamos começar a limpar. Essa parte mais chatinha, onde você vai ter que tirar toda a sujeira. Vou pegar aqui um bem feinho, que vai ser melhor para mostrar. Eu vou cortando, porque é muito comprido, né? Olha, essas pelinhas, membranas que encobrem aqui, gorduras, tem que tirar tudo. Olha, tudo isso aqui vai ter que ir tirando, raspando. Aí é bom pegar uma faca pequena, que é mais fácil. Aí você vai fazendo assim, ó. Toda essa membrana vai ter que sair. Ela que fica aquele cheiro forte, sabe? Já comeu aquela dobradinha com cheiro forte, que chega a dar ânsia. É porque não foi limpa. Se não for bem limpinha, aquilo dá uma ânsia nossa. Por isso que muita gente nem gosta, né, de dobradinha. Porque comeu uma mal preparada, aí acaba não gostando. Vou pegar alguma coisa, que eu vou separar toda essa gordura, para mostrar quanto vai sobrar no final. Vou colocando aqui de lado. Aí aqui vai ser paciência, gente. Paciência, que você vai ter que ir raspando toda essa membrana. Olha, parece que não tem, né, aqui. Mas olha como sai. Essa membrana que fica aquele cheiro forte. Só de você tirar isso aqui, já adiantou em mil o processo de fazer a sua dobradinha. Só de tirar essa membrana. Mas ainda tem muita coisa pela frente. Estamos só começando. Aqui eu vou tirar. Olha isso aqui. São coisas que eu não gosto de comer fora, sabe, de casa. Dobradinha, feijoada. Essas coisas eu não gosto. Olha essa camada aqui. Essa camada toda é para jogar fora. É gordura, membrana, pele. Aí tem que ir raspando. Raspando mesmo. Olha aqui esse pedaço, gente. Como dá para ver que está sujo demais. Muito sujo. Aí eu vou remover aqui. Só nesse pedacinho. Olha quanta gordura e sujeira. Não é toda parte que é bem suja, né? Por exemplo, Essa daqui é mais a película. Não tem aquela gordura toda. Aí você tem que ter aquele trabalho de paciência e dedicação. Vou pegar uma outra faca. Uma maior que é melhor para cortar. Olha como sai. Gente, estou aqui no último pedaço. Olha isso aqui. Olha o tanto de gordura Para o pedaço de bucho usável vai sair. Mais do que não usa, do que usa, né? Então, tem muita parte ruim aqui. Você tem que limpar direitinho. Já se passaram umas boas horas. Brincadeira. Meia hora, gente. Meia hora dá para limpar tudo isso aqui. Isso que eu estou sem prática, né? Faz anos que eu não preparo bucho. Que aqui em casa só eu mais que gosto. O Kleber não é muito chegado, não. Não por questão de cheiro, nada disso. Ele não gosta mesmo, né? Tem alimentos que as pessoas realmente não gostam. Aqui, geralmente, quando eu faço Eu divido com os meus pais Que eles gostam bastante Como é uma receita, né? Demorada Aí você tem que aproveitar e já fazer a mais Se bem que dessa forma que eu estou mostrando Que eu já vou deixar semi-pronto Aí dá para você fazer a qualquer momento Mantém congelado, limpinho E a hora que te der vontade Você pode fazer É como se estivesse pegando uma carne E temperando ali na hora, né? É normal Já vai ter feito todo esse processo Vocês vão se assustar Quando eu mostrar tudo que saiu ali É muita coisa Eu gosto quando tem aquele pedaço grande E a pele sai inteirinha Aí adianta bastante o trabalho Agora, quando essa aqui que está arrebentando Demora um pouquinho mais Tem algumas partes que a pele fica muito colada Aí você vai ter que raspar com a faca Não tem jeito Agora, quando dá para puxar É bom Nesse caso, para raspar É até bom que a faquinha não seja tão afiada, sabe? Porque eu estava usando a grande Ele estava até cortando os pedaços O último pedaço Está com pedação de gordura Olha aqui, gente Aqui dá para mostrar direitinho Tudo isso aqui é gordura Aqui, ó Tudo gordura isso aqui Gente, tudo isso aqui é sujeira Gordura que eu tirei Pele Olha o tanto Para essa quantidade de bucho E só de você olhar Já mudou totalmente o aspecto Só de tirar aquela sujeira toda Né? Vamos lavar? Agora eu vou lavar bem Com vinagre Eu gosto de colocar bastante vinagre Na hora de lavar Que ajuda muito A sair toda aquela Aquele sebinho, né? Tem algumas partes Que pode parecer que é gordura Ainda que sobrou Mas não é É aquela parte carnudinha também Aí tem que tomar cuidado Para não tirar Porque senão não vai sobrar nada Aí eu vou escorrer uma vez Escorrer uma vez Essa água com vinagre Aí agora Eu vou espremer alguns limões aqui Para deixar de molho no limão Esse limão é o limão Caipira, né? Rosa, cravo Ele é bem mais aromático É melhor Se você tiver dele Pode ser o outro? Pode Mas se você tiver esse É muito melhor Ele tem bem mais cheiro Aí ele além de ter Esse cheirinho Ele é mais forte Aí ajuda a tirar Todo esse cheiro do bucho Opa, caiu uma sementinha ali Mas não se preocupe Que não vai ficar com gosto de limão É só agora Nesse primeiro momento Que ele vai ficar aqui no limão Só que depois que lavou Saiu Fica uma coisa bem neutra Vou colocar um pouquinho de água E além do limão Eu vou colocar um pouco mais de vinagre Deixa aqui de molho Uns cinco minutinhos Dez O tempo de você colocar água Para ferver E limpar a bancada, né? Tirar aquela sujeira toda Aquela gordura da tábua Para poder picar Então eu não vou picar ainda Vou picar só na hora De colocar para ferver Aí, gente Como tudo se aproveita Eu peguei as cascas dos limões E higienizei a pia Lavei a pia Depois passei Que aí ajuda a tirar Aquela gordurinha, né? Que desde o primeiro momento Que lavamos aqui A dobradinha já havia sujado Toda a pia, né? Com aqueles cisquinhos Então eu lavei Passei a casca de limão Agora tá tudo limpinho Para poder continuar a cozinhar Aí depois No final do processo Eu faço isso novamente, né? Aqui já passou o tempo de molho Eu vou lavar bem A água já tá quase fervendo Que eu coloquei Aí eu vou lavar Para podermos cortar A pior parte já passou, gente Que é de limpar Agora é questão de tempo, né? O resto do processo é demorado Demorado porque você tem que esperar Mas a parte mais chatinha É a parte de limpar Depois disso não é trabalhoso Só demorado Aí o corte É da maneira que você preferir O tradicional É aquele compridinho, né? Assim Eu não gosto de deixar tão pequeno Que ele até some Né? Na hora que cozinha Eu gosto de deixar bem molinho Quase derretendo Aí eu não corto tão fino Olha Essa espessura Mas isso fica a seu critério Tem pessoas que fazem o feijão Coloca até pedaços grandes Né? Inteiro Aí Isso é bem a gosto Olha Essa parte que é mais Não é tão larga Aí fica quase que um quadradinho Já tá Bem limpinho O cheiro assim Não tá sentindo o cheiro mais quase Só disso De termos limpado Quando começa a cortar Tem aquele cheirão Sabe? Característico Agora já mudou Uns 60% Só de ter limpado E deixado ali de molho Com limão e vinagre Aí fazendo esse processo O restante Não vai sobrar cheiro nenhum Não é muita coisa não Que você vai ter que fazer agora Gente Não se preocupe O que importa Depois é o resultado final Né? Mas ele fica bonito também Compridinho Por isso O corte É seu gosto Dessa vez O bucho Tá bem fechadinho Tem umas partes Que vem Que aquela Bem esburacadinha Eu gosto Daquela Muita gente Não gosta Daquela parte Com buracos grandes Tirar tudo Aqui que eu vou cortar Aí fica mais fácil E sai colocando Lá no bol Aí você vai verificando Se ficou algum pedaço Esquecido Né? Porque é tanta coisa Pra limpar Pode sobrar Algum pedacinho A água já tá Quase fervendo Aqui eu vou espremer Mais um limão Esse limão É pequeno Tá gente? Se for o grande Pode ser só metade Aqui a água tá fervendo Vamos adicionar Todo o bucho Assim que a água Voltar a ferver Conta uns sete minutinhos Sete Oito Prontinho Esperar ferver Aqui está A nossa dobradinha Fervilhando Quando ele voltar A ferver assim Aí você conta Sete a oito minutos A água já tá Ficando meio turva Soltando uma espuminha De impurezas Estamos no caminho certo E como limpamos bem Lavamos Deixamos ali de molho Ele já não tá Tão fitido Não tá cheirando Tão forte Tá aquele cheirinho Mas não tá aquela coisa Exagerada Terrível Passou o tempo De fervura Vou escorrer E aqui pode lavar Não se preocupe Com ficar duro Por colocar água fria Que depois ele vai ser Todo preparado Na panela de pressão E vai ficar muito De molho aqui ainda Então pode lavar Sem medo Vou transferir aqui Pra bacia Que é mais fácil Gente Já não tá Com cheiro forte Sério Mas né Temos que limpar Ainda mais Então acrescento Vinagre Vou escorrer E lavar bem Essa é a última lavada Por enquanto Ó Tem um pedaço grande Aqui ainda Esquecido Não tem problema Deixa eu pegar uma tesoura Que eu já corto Agora mesmo Dois pedaços perdidos Aqui Aê Sem problema algum Mas Esse aqui tá grande Vou cortar também Bom Acho que tudo bem Esfrega bem Quanto mais você esfrega Mais sai o cheiro Se tiver um barulhinho Ao fundo Borbulhando É o arroz Estou fazendo o almoço Enquanto preparo aqui E esse Essa dobradinha É pra amanhã Então é algo Que você tem que começar Com muita antecedência O processo é demorado Esse aqui Eu vou dividir Em duas Três vezes Porque é algo Também que você Não come muito Né É forte Pronto Bem lavadinho A água já tá saindo Translúcida Agora eu vou encher de água Pegar alguns limões Esses são pequenos Né Por isso que eu peguei mais Se for um grandão Um só basta Não tanta água também Pra não derramar na geladeira Porque agora ele vai ficar Na geladeira Isso mesmo O restante do processo Na geladeira Vou espremer aqui Os limões E aí Como que vai ser É A cada três horas Mais ou menos Você vai tirar Lavar Escorrer essa água E colocar uma água nova Limpinha Com um pouquinho de limão Vai fazendo esse processo É Quantas vezes você lembrar Né Durante o dia Aí quando for a noite Quando for a noite Você só deixa Então agora Tampar a geladeira Bom gente Após uma noite Na geladeira Aqui está A nossa dobradinha Então eu vou escorrer Muitas pessoas Já parariam o processo Por aqui Mas não eu Eu não Eu ainda vou ferver Mais uma vez Pra me assegurar Que saia qualquer Resquício Realmente E também tirar Essa água Né Que ele ficou de molho No limão Aí você dando Essa última escaldada Tira qualquer Resquício de limão Ou algum cheiro Que possa ter sobrado Apesar de que Aqui já está Mega limpo Só que por Desencargo De consciência Eu gosto De dar essa Última Ferventada Porque se tiver Que sair alguma coisa Já sai agora Não fica pra sair Quando você estiver Cozinhando Já no prato final Né Já coloquei a água Ali pra ferver Vamos lá A água tá quase Fervendo Mas eu já vou colocar Que aí termina De ferver Já com o bucho Aqui dentro Só uns 5 minutinhos Coisa rápida Sabe gente Só pra tirar Realmente Caso tenha sobrado Algo Então espera Ferver de novo E deixa 5 minutos Finalmente Finalmente A última etapa Gente Não subiu O cheiro Praticamente Agora Quer dizer Que tá bem Limpinho Pode ser Consumido Com segurança Deixa eu pegar Aqui Esse recipiente Pra poder Enxaguar melhor Aí agora Eu vou Enxaguar E panela Agora você pode Cozinhar Da maneira Que preferir Ou mesmo Congelar Né Como demos Essa cozidinha Agora no final Você pode Congelar Com segurança Também Lavar Bem O processo Foi longo Mas vale a pena Esse é o bucho Mais limpinho Que vocês vão ver Na vida Podem fazer Que vai valer A pena Vale Vale muito A pena Vou tirar Essa última Lavadinha E pronto Deixar escorrendo Aqui Pra poder Porcionar Bom Eu pretendo Fazer Três Receitas Deixa eu tirar Essa água Que ficou No fundo A de hoje E outras duas Que eu vou guardar Pra outro dia Inclusive Uma delas É tão interessante Eu nunca tinha visto Vi recentemente E estou curiosa Pra preparar Aguardem Que vai ser Uma receita Bem bacana Então vamos Separar Pra cozinhar Hoje Com batatinha Essa aqui É pra receita Diferente Que não Não precisa ser Muita coisa Não Essa receita É menos E essa outra Que eu quero fazer Com feijão Branco Bom Vamos terminar Aqui Dividir É Assim ficou Bom Essa aqui É bem pouquinha Que essa receita Rende muito Vocês vão ver Como é É bem diferente Mesmo Então pra hoje Eu coloquei Um pouquinho mais Que eu vou cozinhar Com batatinha Então esse foi O nosso vídeo De hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Não esqueçam De deixar aquele like Seu comentário Que é muito importante E se você é novo Por aqui Já sabe né Se inscreva Pra ficar por dentro De todas as novidades Um grande beijo E até os próximos vídeos